No mundo atual, a gente sempre vai achar que tem pouco tempo, né? Vai sempre achar que não vai conseguir fazer as coisas no tempo certo, sempre vai achar que tem muita coisa para fazer. E eu estava falando com um amigo que é especialista em produtividade, e ele falou assim para mim, cara, nunca você vai fazer tudo o que você acha que precisa fazer, né? Então, a primeira parada é priorizar o que você precisa. E quando a gente compõe, quando a gente trabalha com a composição, a gente precisa criar um plano, né? Que eu chamo esse plano de road track, né? Você precisa criar o road track do projeto, da música, né? E o road track da música, basicamente, é o quê? É você definir para qual tipo de jogo é a música, quais são as referências que você tem, que você recebeu. Se você não recebeu referências, você vai lá e conversa com alguém, busca referências, pergunta mais para quem desenvolveu o jogo, define ali, basicamente, o tempo que você quer fazer essa música durar, trabalha em cima de uma ideia de composição, ou seja, já sabe mais ou menos os instrumentos que você vai usar. Todo mundo costuma falar isso aqui, inclusive não sou a única pessoa. O Christian Hanson, da Spitfire, fala isso bastante, que a última coisa que você tem que fazer quando você vai compor uma música é sentar e começar a compor. Você tem que sempre se planejar para fazer isso, para fazer isso melhor. A gente tem essa questão de criar hábitos de planejamento para botar a mão na massa. Esses hábitos, eles fazem o que? Eles fazem com que a gente produza melhor. Muito obrigado por assistir esse vídeo da Game Audio Academy. Não se esqueça de comentar, o seu comentário é o maior presente que a gente pode receber, para eu saber se está indo tudo bem ou se não está indo tudo bem. Se puder, também avalia, né? E nem de ver os vídeos que estão aparecendo aí na tela, para você com mais conteúdo sobre áudio para games. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo!